Programa Diálogo com Edmo Bernardes Apoio, Unimed, Cuidar de Você, Esse é o Plano Balões Pic Pic, Ed Ribeirão e Tem 40 Anos E Muscake, Venha Reconhecer, Unidade Itatiaia Olá, boa noite, programa de hoje eu vou entrevistar Christian Lobauer Que é diretor de assuntos governamentais e institucionais da Bayer Mas nós não vamos falar disso aqui porque o Christian criou Aliás, boa noite, Christian, obrigado por estar aqui conosco Satisfação Você chegou e disse o seguinte, eu quero ser cidadão E eu quero exercer a cidadania Você tem aí um monte de formaturas, um monte de especializações e diplomas e certificados E nacionais e internacionais E o que te levou a isso, eu quero exercer a cidadania Olha, eu acho que, obrigado por essa oportunidade e por essa pergunta Que já é, acho que, instiga a gente a explicar por que a gente resolveu se envolver com política de verdade Acho que tem um esgotamento no sistema político Acho que tem uma demanda grande por gente que quer dedicar uma parte da sua vida ao ambiente público Acho que tem uma corrente de pensamento que não está sendo ideológica Que não está sendo absorvida pelo Congresso Nacional Que é uma visão de mundo menos intervencionista, com o Estado mais arejado Com um ambiente mais pró-negócios, com um ambiente menos taxador Enfim, uma série de políticas públicas que não estão sendo incorporadas no Brasil há quase 30 anos E, pessoalmente, por que eu decidi isso? Porque eu acho que eu tenho uma contribuição a dar Eu já tive passagem pela universidade, pela empresa privada, por multinacional Tenho uma pequena poupança Então eu posso e quero e acho interessante enfrentar esse ambiente político Porque tem oportunidade para renovação E é só um pouco o resumo da ópera O cargo que você ocupa profissionalmente, já ocupou em outras empresas É um cargo quase que político Para não falar político É um cargo exclusivo de grandes empresas Porque essas grandes empresas têm necessidade de se relacionar com a política, com a economia E precisa de uma pessoa que esteja pulando de galho em galho Para abrir portas, para ajudar nisso, para ajudar naquilo De repente essa coisa se confunde um pouco Quer dizer, quando você de um lado está brigando por ética Está brigando por algumas outras coisas Esse lado também, porém, voltado para a população Voltado para o povo Eu andei dando uma olhada no seu Facebook Está bem produzido, bem didático Bem sarcástico, às vezes, as sacadas Como é que você produz isso? Como é que você cria o tema? Como é que você, enfim Olha, eu sempre trabalhei com representação de interesses O que a gente chama no jargão advocacy Então, apesar de ter trabalhado em diferentes áreas da economia Trabalhei para o setor de suco de laranja Trabalhei para o setor exportador de proteína animal Eu sempre fiz a mesma coisa Fiz a relação do setor privado com o setor público E agora, com essa ideia de participar do ambiente público Eu resolvi primeiro entrar nas redes sociais E dar algumas mensagens de percepções sobre diferentes temas Que é esses filmes que você fez referência Que, para a minha surpresa, estão indo super bem Tem entrada de milhões de pessoas Você se pegava isso? Isso que eu ia te falar Você se pegava isso? Não esperava Eu não tinha nem Facebook em maio Você tem uma ideia Eu fiz o Facebook Maio agora? Agora Eu entrei para começar a me expressar E criar uma Ver como que isso funcionava e tal E, para a minha surpresa Tem uma demanda enorme por aquilo que a gente disse Por o tipo de comunicação que a gente criou E são também sobre os temas que a gente chama a atenção Então, você tem lá Desde uma chamada para a liberdade de você poder pensar Contra essa doutrinação que tem nas escolas Nas universidades de pensamento Principalmente por pensamento político e econômico E tem também uma chamada sobre o capitalismo Que nunca se estabeleceu no Brasil A história que a gente fez da Onça e do Jabuti Que tem muita gente que está gostando Enfim A gente produz A gente produz esse material com pouca gente Com gente jovem Eu produzo o conteúdo Faço um texto E aí a moçada pega e transforma em roteiro E faz aquele ambiente mais jovial Mais agradável Para as pessoas de todas as idades Poderem ver e debater esses temas Já está no YouTube, mas ainda não é canal Só está disponível Agora a gente vai começar a colocar no YouTube também Esses temas, quer dizer Você fala muito de ética Você fala muito de comportamento Você fala do comportamento das pessoas Olha, não adianta você pregar isso e não fazer isso Como é que ele dá isso Mais ou menos que um beabá Ainda mais num país como o nosso Que a cultura é relativa Apesar de que Apesar de que Eu estou achando que o Brasil vai virar um país politizado logo, logo Eu também acho Aliás, ele já é politizado Já é Estão toda aí incomodada com as coisas E que a gente acha que é Que é ou era Ausente da política E não é Aliás, a gente conversava recentemente A política, apesar de ser a bagunça que virou no Brasil Todo mundo fala e todo mundo gosta de falar Não, eu acho que está gostando Aí eu vou pôr no gerúndio Porque eu vou abastecer o carro No posto de gasolina O frentista está falando de economia e de política Mas é um assunto que faz parte da vida das pessoas As pessoas gostam E agora então elas perceberam E aí que está o pulo do gato Elas perceberam que Essa matéria tem importância direta nas suas vidas E do jeito que as coisas estão Nós estamos num ambiente Que não favorece as pessoas a trabalhar e a produzir Nós estamos vivendo num estado de coisas Onde não dá mais para trabalhar E não dá mais para produzir Porque tem uma interferência tão grande do estado Na vida das pessoas Interferência tão grande das regras E da falta de regras Ou do excesso de leis E da falta de aplicação das leis Como elas estão constituídas Que ficou impossível sair do buraco E retomar um processo de crescimento O único jeito de fazer isso É você desregulamentar Devolver o poder para as pessoas E para que elas possam com a sua renda Fazer o que elas bem entenderem Ou com uma parte maior da sua renda Fazer o que elas bem entenderem E elas farão a coisa certa Que é educar melhor os seus filhos Em escolas que elas considerarem melhores Encontrar um caminho para a saúde Que seja melhor para elas Se for privado melhor ainda E cuidar da sua segurança Que é um pouco o que o estado Na nossa visão como partido Deve fazer O resto tem que ser privatizado E tem que ser liberado Porque do jeito que o Brasil está Ele é quase um país socialista Você tem 14 milhões de desempregados Você tem um problema crônico de competitividade Você tem uma inviabilidade da produção em geral E isso tem que se transformar de alguma maneira As pessoas perceberam isso E perceberam que é através da política Que isso vai acontecer Não é através da ONG Não é através do movimento Não é através da gritaria na rua Não adianta É no Congresso Nacional Que as coisas são definidas no Brasil Então é através do Congresso Nacional Que a gente tem que transformar as coisas A começar A começar Dessa Vamos chamar assim Reforma política Que fizeram aí Mas pelo menos Essa cláusula de barreira Pequenininha Leve Progressiva Porque prevê 2018 Contempla depois 2020 Um pouco mais Já é um passo dado Para acabar com esses partidos De comércio Que existem aí no Brasil Pois é É que a reforma foi feita Foi uma reforma bem porcaria Reforma não Não podemos chamar de reforma Exato Nem vamos chamar de reforma Esse puxadinho tradicional Porque o que acontece 94% dos brasileiros Já não se identificam Com nenhum dos partidos políticos disponíveis Portanto o problema Não é o número de partidos O problema é A existência de partidos Que tenham consistência Para responder a vontade Que as pessoas têm E aí vem o seguinte Deixa eu só chamar o intervalo Eu vou chamar o intervalo Aí eu quero votar daí Tá bom Vou chamar o intervalo Daqui a pouquinho Tamo de volta Até já Fomos gerados na mais bonita das esperas E ao nascer Ganhamos de presente A vida Para desfrutá-la É preciso apenas uma coisa Saúde E colocarmos em prática A nossa vocação Que é cuidar Hospital Unimed Ribeirão Um marco na saúde de todos nós Ter mais informação Faz bem até para o seu bolso Clube do Assinante à Cidade Mais benefícios para quem está sempre bem informado Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br Assine já e aproveite 0800-775-7575 Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço brownie de sobremesa Ai, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco Nossa, a gente nem chegou E já está pensando na sobremesa O Moose Cake da Itatiaia Agora é My Moose Cake O Moose Cake que você sempre amou Com tudo que você sempre pediu Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes Apoio Unimed Balões Pic Pic E Moose Cake Estamos de volta com o segundo bloco do programa Nós só saímos do primeiro bloco Você falando que a população não se identifica Com 94% da população não se identifica com os partidos Mas é uma pesquisa atual Porém, para mim, de sempre Eu acho que o eleitor brasileiro sempre votou na pessoa E nunca no partido O PT talvez tenha sido o único E mesmo assim, eu acho que pequeno Caminho para partidarizar o voto Talvez Talvez Mas eu acho que sempre nós votamos na pessoa Eu me incluo nesse meio A falta de partidarismo no país E não é com 20 partidos que nós vamos partidarizar Nem 15, nem 10 Quer dizer, você vai ter que ter 2, 3 ou 4 Você vai ver as correntes que são E aí você vai falar Que mais se aproxima de mim é essa Tem uma história para explicar isso Quer dizer, na época da UDN Do PSD e do PTB Havia uma lógica muito clara Na sociedade brasileira De 46 a 64 Onde os partidos faziam um certo sentido Alinhamento à política de Getúlio Vargas Então vamos lá, quais partidos? O PTB Que era o partido do alinhamento ao populismo E ao trabalhismo varguista O PSD Que era o partido das classes médias urbanas Ao DN E ao DN Que eram os conservadores Três partidos Três partidos Então Era assim Como é que você vai criar ideologia com 10? Não, então O que aconteceu? A gente, para pegar a história e fazer em um minuto O regime militar transformou Trouxe um bipartidarismo controlado Ou era situação ou era oposição O MDB era oposição E durante 20 anos isso aconteceu E isso aniquilou uma boa parte da classe política Quando veio a abertura Fez sentido ainda O retorno de alguns políticos O Brizola chegou e queria pegar o PTB Não deixaram Ele fez o PDT Mas era o Brizola Ainda era o PTB antigo O PSDB nasceu Da aversão ao Quercia Então o MDB Que era o PMDB Passou a ser Uma parte dele PSDB Com aquela linha mais social-democrata mesmo De Fernando Henrique Que aliás Que aliás Agora o Tassio Gereissá Está querendo desenterrar o parlamentarismo Ah, mas não faz sentido Não, não Eu entendo Mas só para concluir Então até o início dos anos 90 Os partidos ainda faziam sentido Porque tentaram resgatar o passado Com anistia e tal Quando entrou nos anos 90 E veio a queda do muro de Berlim A globalização A eleição do Collor Aí a coisa começou a não fazer mais sentido Que é um pouco o que aconteceu até hoje Se você notar Quem governou o Brasil nos últimos 30 anos? O PMDB Mas qual o PMDB? Isso aí Vários Porque é isso aí Porque 26 anos de Senado Nos últimos 30 Foram liderados pelo PMDB E 24 anos de Câmara Então passou Fernando Henrique I Passou Fernando Henrique II Passou Lula I Lula II Mesmo Itamar E passou Dona Dilma I Dona Dilma II Sempre o PMDB esteve na presidência das casas Então o que aconteceu com o Brasil? Que desfigurou Com mais ou com menos Por bem ou por mal E os partidos que vieram para o poder O PSDB O próprio DEM Aliança Ou depois o PT Fizeram a mesma coisa que todos os outros fizeram Precisaram dessa massa desfigurada e amorfa do PMDB Para governar Esse modelo, se me permite, está falido E o que vem depois? Nós não sabemos Mas não é limitando o número de partidos Que a gente vai resolver o problema A gente diria que é muito mais Tirando o financiamento público dos partidos Que você vai ver quem vai sobrar E existe um partido hoje Dos 35 registrados Que não usa dinheiro público Que é o Partido Novo Então se todos os partidos Fizessem a mesma coisa que o Partido Novo fez Que é o seguinte O partido só existe Se as pessoas derem voluntariamente Ou contribuírem voluntariamente Com seus recursos Deixa eu avisar aqui Não é um novo partido Não é que é um O partido chama Partido Novo Só para você Estar familiarizado com isso Porque ainda é É uma novidade Chama Novo E está sendo implantada Essa cultura e essa consciência Que o Christian está falando Eu acho até legal a gente falar disso Obrigado pela oportunidade Mas é isso aí Em um dos 35 partidos do Brasil Hoje registrados Chama-se Partido Novo Ele já tem quatro vereadores eleitos Desde a eleição de 2016 Um em São Paulo Um em Belo Horizonte Um em Porto Alegre E um em Rio de Janeiro Então já está em atividade E tem uma prática política Que vai ser reproduzida Sempre que a gente conseguir Galgar posições O que eu acho Que do ponto de vista Da reforma Verdadeira Deve acontecer É a retirada Do recurso público Do jogo Porque todos esses Pequenos partidos Que você fazia referência Fazem o esforço De existir Para ter acesso Ao recurso público Nós mesmos Já temos Recebemos 100 mil reais Por mês Porque a lei assim exige Só que a gente Não usa o recurso Ele está sendo acumulado Numa conta especial Agora Os partidos São criados Da maneira que forem Porque como é que surgiu o PROS Como é que surgiu a solidariedade Do Paulinho da Força Como é que surgiu o PSD Do Kassab Em 3, 6 meses Um esquema Que a gente aprendeu Como é que é Esquema Esquema Não é dentro da regra Da lei Do modelo De aprovação De 500 mil assinaturas Certificadas em cartório eleitoral Não é assim Eu te garanto que não é Porque a gente aprendeu como faz E a gente demorou 5 anos e meio Para conseguir Esses partidos nascem desse jeito Para quê? Para arrecadar o fundo partidário Imediatamente ele nasce Agrega uma série de deputados Ganha representação no Congresso E abocanha 10, 20, 40, 100 milhões de reais por ano É disso que se trata E onde vai parar esse dinheiro? Não se sabe Porque os tribunais de contas Fazem os balanços E as averiguações Sempre muitos anos depois E quando reprovam Não tem poder de força Para impor alguma coisa aos partidos Faça o que se quer com esse dinheiro Então o que tem que se fazer Para acabar com a bandalheira? Não tem mais recurso público Pede para o PMDB Para os que 800 mil Em tese 800 mil filiados do PMDB Que façam uma doação de 10 reais Cada um para o partido Vê se alguém vai fazer Não Não vai fazer Não Certo? No partido novo Hoje 14 mil brasileiros Colocam um ticket de 30,50 reais por mês Porque querem E se o partido fizer bobagem Vai lá e tira Você mata o partido É O pouco do partido novo Você está falando que É da não utilização do fundo partidário Mas vai muito mais além disso Exato Muito mais Essa arrecadação Um trabalho que vocês trabalham online Pela internet Espetacular Que é um negócio que Provavelmente é o caminho do futuro Em termos políticos Provavelmente vai ser internet A chegada A apresentação etc E também A participação do eleito Você disse 4 vereadores Mas agora Esses 4 vereadores Isso é a primeira largada Do partido novo Em função Do tempo De consolidação etc Provavelmente agora Apesar de ser a eleição mais Complicada Para o partido novo Que precisa de mais votos Deputado estadual Federal Senador Que aliás você É pré-candidato ao Senado E presidente E presidente também É E vai ter bastante Vai ter bastante E governador Vai ter bastante Vai precisar de bastante voto Vai precisar Da demanda de bastante voto E quando o cara Chega ao cargo Ele tem que contribuir Para o partido Não só financeiramente Mas ideologicamente É O que é importante Existe um compromisso De que o mandato Pertence ao partido Existe um compromisso Estatutário De que quem quer ser candidato Não pode ser dirigente Isso é muito importante Então não tem esse negócio De o senador da república E o presidente do partido Não tem Ou você é dirigente E não é candidato Ou você é candidato E não é dirigente Existe um controle De um com o outro Nenhum partido político Tem isso O nosso é estatutário E depois tem essa questão Que você colocou bem Que é O compromisso Que já existe De você ganhar a posição E imediatamente Cortar despesas Imediatamente Então por exemplo Nossa vereadora de São Paulo Já entrou Ela tem direito a 18 assessores Ela já cortou 12 Ficou com 6 E cortou 60% Da forma de gabinete Não tem carro Motorista Não tem mais nada Porque é um exemplo Que a gente quer dar A gente sabe que esse recurso Do ponto de vista macro Não é tão relevante Mas é o exemplo Do homem público Estamos tentando fazer Chegar essa informação Assim como nós estamos fazendo aqui É trabalho de formiguinha Você está dando uma oportunidade Para a gente contar Porque a gente não tem acesso Às grandes mídias Então a gente está conversando Com todos que podemos E aqui já é uma grande oportunidade De começar a contar As coisas que estão sendo feitas Já são verdade Não é Nós vamos fazer Já são feitas 2018 é o ano Em que vai haver Uma eleição geral Onde a gente vai estar disputando Todos os cargos Ou seja As pessoas vão ver Que a gente existe E vão ver Que tem gente Compromissada Em cumprir regras Que não existem No modelo político Então Talvez a gente dê E eu acho que vai acontecer Um salto Bem grande Bem largo De representação O objetivo é Chegar de 10 a 25 deputados federais Em 2018 Vou chamar o intervalo Daqui a pouquinho Estamos de volta Até já 1924 O desafio está no ar Acho que hoje vou pedir O fetutini de shiitake Eu estou querendo Aquele lombo De bacalhau Ou então O isoto milanês Com cordeiro Ao molho De hortelã E de sobremesa A taça merengue Eu vou de taça Moussecake Hum Divide comigo O Moussecake Da Itatiaia Agora é My Moussecake O Moussecake Que você sempre amou Com tudo Que você sempre pediu Ter mais informação Faz bem até Para o seu bolso Clube do assinante A cidade Mais benefícios Para quem está Sempre bem informado Saiba mais em Clube do assinante Ponto jornal A cidade Ponto com ponto br Assine já E aproveite 0800 775 7575 Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes Apoio Unimed Balões Pic Pic E Moussecake Olá Estamos de volta Com o terceiro bloco Do programa Christian Você prega A consciência crítica Do cidadão Né Da cidadania Dos seus vídeos Está isso Bom Quando você fala Consciência crítica Eu imagino um leque Que começa de A a Z É pouco Para se falar Em consciência crítica Mas qual é o beabá Da consciência crítica No seu modo de entender Olha eu acho que A caminho suave Cartilha A caminho suave É Eu acho que não existe Nada mais Impactante Do que a realidade Ou seja Se as pessoas Começarem a olhar A realidade que vivem E elas fazem isso Porque você não precisa Ter sofisticação Para fazer isso Você começa a notar Que tem muita coisa errada E se você encontrar Alguém Que almeja ser seu representante Que fale de forma Transparente De forma simples No sentido Não simplório Mas claramente Com os números De uma forma clara Sem Empolação Você ganha muito Nós estamos entrando Numa era Onde a vida tradicional Da política Ela está morrendo Aquele discurso Empolado Aquela coisa Da dissimulação Isso vai morrer Está morrendo O que não significa Que não tem que se fazer Política de verdade Quer saber ouvir Trocar ideia Divergir E muitas vezes Lutar por um argumento Contra um outro grupo Isso faz parte do jogo Mas aquela coisa Dissimulada Que virou a política Essa coisa de você Não pertencer a grupo nenhum De você ter 513 deputados Que são independentes Mas você leva isso Isso acabou Você leva isso Para o cidadão Quase que uma autoajuda Quase que uma autoajuda No dia a dia dele Não só nesse ambiente Macropolítico Ou da corrupção Do país Ou enfim Qualquer coisa Desse sentido Mas você leva Quase que uma autoajuda Para ele Dizer Olha Bom dia Você acorda Você fala Você respira Você tem seu vizinho Tem sua família Você tem sua escola Você tem seu trabalho É esse apanhado Que eu vejo Que eu vi No seu material Não, e é isso mesmo A gente tenta Falar uma linguagem Direta E tem uma Talvez uma pretensão Sem arrogância De trazer Explicar as coisas E até conseguir Educar Com transparência Liberdade e democracia As pessoas Sobre as coisas Como elas são E dar oportunidade De ela optar Por aquela ideia Ou não Então nosso discurso É muito simples Você tem direito De pensar livremente De fazer opções Sobre todas as coisas De receber diferentes Ideias E optar por aquilo Que você Te apetece Você tem alguns direitos Adquiridos Você tem deveres A assumir com a sociedade Você tem que evitar Cometer pequenos delitos Que todos nós cometemos E o resultado É um congresso nacional Que comete grandes delitos Tem muitas coisas Para se transformar Mas tem que ser dito De forma transparente Não tem mais Essa coisa Dissimulada Essa coisa Das velhas Alianças Das interferências A política brasileira Vai mudar A gente diz assim O nosso número é 30 E o nosso ano é 2030 A gente começou Um projeto em 2011 E nós vamos consolidar Em 2030 Ou seja Ninguém chegou ontem Vai resolver amanhã Um problema que tem 500 anos De cultura política De influência De violência Mas a gente acha Que o momento histórico Abriu uma porta Para que um grupo Não só nós Mas o grupo da sociedade Que está indignada Com as coisas Como se apresentam Possa ocupar os espaços De transformação E o Partido Novo É um desses grupos A comunicação que a gente faz Que inclusive Vem com uma nova tecnologia Que se não existisse Assim como essa Como nós estamos usando aqui Não existia Dez anos atrás Se isso não existisse Seria muito mais difícil Mas o mundo está conspirando Para que seja mais fácil As pessoas tenham acesso A outras informações A gente que fala como elas Que quer ter acesso a elas E elas querem ter acesso A informação Isso é um presente Que a política ganhou No mundo e no Brasil Mas você falou um negócio Que eu acho fundamental Dentro da Vamos chamar Educação Da população E do brasileiro Que é o pequeno delito Que todos nós cometemos Isso Mas as pessoas Não enxergam assim Ainda nós estamos Num nível de cultura Muito embora Com toda razão Daquilo lá Vira macro Pois é Aquele pequeno delito Vira macro Não é verdade? Jogar um pedacinho De papel na rua Ninguém está olhando Vou jogar um pedacinho De papel na rua Não, se tem alguém olhando Eu não vou jogar não E tem os que jogam Por jogar mesmo Esse pequeno delito Ele vira grande Eu concordo com você Mas chegar a isso Fazer o cara entender O respeito à mãe Ao vizinho As coisas da casa Aos valores Enfim Aos princípios É fundamental Você tocou num ponto Que me ajuda muito A dizer o seguinte Vai soar conservador Careta Como dizem alguns Mas é exatamente isso A gente perdeu A noção Da importância Que tem O seu ambiente familiar O respeito Aos seus pais Independente de quem eles foram Ou quem eles são com você Isso acabou No mundo é um problema Não é só no Brasil Isso tem que ser recuperado A importância Da sua família Seja ela abastada ou não Seja ela organizada ou não A importância Que tem a sua casa A sua casa O seu castelo Onde você vive Se ele é limpo Depois A importância Que tem aquilo Que está à sua volta A sua rua A sua escola Isso desapareceu Da cabeça das pessoas Então a gente está tentando Resgatar valores Que são essenciais Para que Com essa educação Dentro de casa Os pequenos delitos Sejam reduzidos Mas essa nova sociedade Eu vou chamar de nova sociedade Não é aquela que a gente viveu Em que a mãe ficava em casa Ela era dona de casa Ela acompanhava o estudo Dos filhos Minha mãe ia na escola Sabia que nota Eu tinha tirado E etc Hoje o pai entrega A educação para a escola É verdade Existe uma diferença De ambiente social Existe Os pais trabalham Os pais se divorciam Muito mais As crianças Têm irmãos de outros pais As coisas foram mudando Mas existem algumas coisas Que serão sempre as mesmas O ser humano Ainda é a mesma coisa As pessoas querem E os valores são os mesmos As pessoas querem pão Elas querem lazer Elas querem trabalho Elas querem amor Isso com internet Ou sem internet Com família de dois pais E duas mães Todas querem essas quatro coisas E para que isso aconteça Que tenha acesso ao alimento Barato, disponível Para que tenha trabalho Para que tenha amor E para que tenha lazer É necessário que haja desenvolvimento E o desenvolvimento depende Da liberdade E nós vivemos num país Que sempre prezou pela igualdade A gente faz parte de um grupo Porque acredita Que se não houver liberdade Ou seja, destrava Deixa as pessoas fazerem O que elas acham que está certo Lógico, dentro de regras De convivência em sociedade E com liberdade Os indivíduos podem empreender As empresas podem ganhar dinheiro E os mais ricos podem ser mais generosos E a desigualdade vai reduzir Eu acho que esse é um caminho da receita Christian, nós vamos voltar a falar Muito obrigado pela sua atitude De estar aqui conosco E falar um pouco de Eu acho que filosofia, sociologia Eu acho que a gente falou Humanismo, essencialmente Falando tanta coisa E semana que vem A gente está de volta Com mais um Diálogo Até lá Programa Diálogo Com Edmo Bernardes Apoio Unimed Cuidar de você Esse é o plano Balões Pic Pic É de Ribeirão E tem 40 anos E Muscake Venha reconhecer Unidade Itatiaia Apoio 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 Apoio